Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom? Meus amores, espero que sim. Iniciando mais um vlog no canal, não esquece do like, já vai se inscrevendo quem ainda não é inscrito. E bora pra mais um vlog, meus amores, hoje a gente tá na rua resolvendo problemas chatos. Estamos aqui no banco e eu vou procurar um vlog pra vocês, mas antes, fiquem até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu tenho uma dica pra vocês, para as mamães de recém-nascidos ou até filhos com até uma certa idade e como você tem alguns cuidados com o seu bebê. Então fica até o final do vídeo se você realmente se importa com a segurança do seu bebê. É uma dica super valiosa, tenho certeza que vocês vão amar. E fiquem até o final do vídeo, gente, não pula, tá? Então, daqui do banco a gente vai ver o vestido, porque eu e o Victor seremos, né amor, missão padrinhos de casamento. E, gente, o casamento hoje é mês que vem. Falta menos de um mês pro casamento e só agora que a pessoa lembra de ver o vestido. Bom, a cor do vestido das madrinhas será um marsala, tipo um vinho marsala. Então vou ver, aqui na avenida tem uma loja de aluguel de vestidos. Eu não sei se tem na cor marsala que eu quero, mas eu espero que tenha. Eu tô muito ansiosa pra ver como que eu vou ficar de vestido, gente. Eu tô muito ansiosa. E aí eu vou gravar pra vocês a escolha do vestido, vou ver se eu consigo gravar lá na loja. Eu não sei se pode. Mas então bora comigo. Uma coisa também muito importante, gente. Eu preciso muito que vocês me ajudem no desafio Melhos. Eu lancei o vídeo do segundo desafio, que foi receita de Natal, receita do bolo de Papai Noel. Eu preciso muito que vocês votem no meu vídeo pra gente conseguir chegar na final. É só acessar o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Meus amores, eu peço muito pra vocês me ajudarem votando. Queria muito agradecer também quem já votou. Vocês sabem que é votar em mim, vocês estão concorrendo ao iPhone X. Então é muito fácil votar, é só clicar no link, criar sua conta no site da Melhos. Votar em mim e pronto, já vai aparecer na sua tela. Obrigada pelo seu voto, você está concorrendo ao iPhone X. Então é isso, muito obrigada quem já votou. E eu peço muito, muito, muito pra quem não votou ainda votar. E bora pro vlog. Estamos aqui no Banco do Brasil. Eu acho que tem quatro pessoas na nossa frente. Né, Mori? Dá um oi no vlog. Que risadinha forçada, né? Vamos ver, viemos aqui nesse trem aqui. Gente, aqui tem um monte de vestido, olha. Que lindas. Aqui também tem, acho que tem de noiva, sei lá. Vou deixar meio aberto assim. Gente, eu peguei esse daqui primeiro. É Marsala, a cor, né? Das madrinhas. Gente, coloquei um aqui. Só que acho que vai ficar largo já. Não sei, não sei porquê. Parece que depois que eu engravidei, eu emagreci em vez de gordar. Né, Mori? Olha como tá largo aqui. Olha o tanto que dá pra tirar, apertar aqui, ó. Ficar bem apertadinho assim, não sei. Quer acertar aí? Gente, eu amei esse daqui. Olha que lindo! Olha que show! E ela foi pegar um que tá na vitrine, mas eu amei esse daqui. Eu amei. Muito mesmo, ó. Não tá machucando, não? Longão. Zíper? Gente, escolhi um. Mas não dá tempo de mostrar pra vocês. Que a moça levou pra fazer o cadastro dele. Então não deu tempo de mostrar. Mas é muito lindo. Vocês vão ver no dia da festa, gente. O casamento vai ser de 8 de dezembro. Falta menos de um mês. Na verdade, já tá aí na porta dia 8. Dia 8. E aí vocês vão ver. Eu tô muito ansiosa pra usar ele logo. Agora a gente vai fazer o contrato, pagar. E depois eu falo pra vocês o valor também que foi. Essa loja aqui tem muitos vestidos maravilhosos pra aluguel, gente. Sério. Tô completamente apaixonada por todos. E fico apaixonada pelo meu também. Na semana do casamento eu vim aqui com o salto pra eles fazerem a barra. Mas assim, o corpo tá perfeito. Ficou justinho em mim. Ficou muito lindo. Eu fiquei super magra no vestido, gente. Eu tô... Ah! Gente, a gente pediu o novo lanche no Mac. Que é aquele de picanha, né? Olha o tamanho do negócio. E olha o tamanho da batata. A gente pediu o médio. Isso aqui é grande, não é amor? Pra mim isso aqui é grande. Não é média não. E... Olha isso. O tamanho do lanche. Olha que legal, gente. Eles não tão mais dando bebidas com tampa nem canudinho, né? Por causa da... Acho que tem uma lei, né? Que colocou agora. E... Tem até um palitinho pra segurar. Super legal, gente. Vocês já comeram esse lanche? Eu vou comer e falar pra vocês se eu gostei ou não. Mas tem esse negócio preto em cima, esses jergelinks estranhos. Cuidado com... Amores... Eu sei. Amores, chegamos em casa. E aí... Deixa eu falar pra vocês o que a gente vai fazer agora. É... Pra quem não sabe, o nosso apê tá quase pronto, né? É... Amanhã a gente vai finalizar a pintura. Enfim, esse é outro vlog que eu vou gravar pra vocês. Mas a gente já tá guardando as coisas que a gente não usa. A gente não vai se mudar. Não fiquem desesperadas. Tipo, ah, esse dia eu vou se mudar. Não. A gente só tá guardando agora as coisas. Deixando... A gente só vai guardar o que a gente não usa. Porque a gente vai continuar nos próximos dias aqui. A gente não sabe... Pra não ter que levar tudo de uma vez. Pra não ficar muito pesado. A gente já vai levando uns pouquinhos. Sim. Então a gente vai ir levando agora pra pê as coisas que a gente tem aqui, mas não usa. Então eu vou começar a guardar as roupinhas da Alice. As roupinhas maiores que tem aqui, mas ela não usa. E aí eu vou ir guardando. O Victor tá ali guardando... Sem camisa, né? Mas tudo bem. Amor, você vai guardar fralda numa caixa? Eu me ocupo mais espaço. Quer guardar onde? Então aqui, ó. Peguei essa caixa aqui, ó. Peguei essa caixa. E a primeira gaveta é tudo que ela usa. Então eu não vou mexer nada. Porque a gente vai usar as roupinhas dela aqui, né? É... Vou guardar algumas coisas que estão aqui. Tá muita bagunça, gente. É, pois é. Porque como a gente não vai usando, aí vai só jogando as coisas aqui dentro, sabe? E as coisas dessa última gaveta também, que ela não tá usando agora. Essas coisas aqui também que tá uma zoa, né? Moco já coloca dobradinho, mas acho que vai desdobrar durante a mudança. Mas enfim. Eu acho que tudo consegue caber nessa caixa, porque são roupinhas pequenas, mas enfim. Eu vou guardando aqui e vou gravando pra vocês. Vou tentar gravar daí. Não sei se eu vou conseguir gravar. Eu tô de camisola, né? Mouros, mas tudo bom, né? Calma, já arrumei. Bom. Eu vou guardar, gente, as coisinhas, né? Que ela não usa. Essa fraude eu deixei aí pra casa cabe. Vai deixar só um pacote? É pouco. Deixa um pequenininho desse. Esse daí é R&N, menino. Ele nem vê o tamanho da fraude e já bota aqui. Oxe, essas R&... A R& nem guarda, porque a gente vai dar. Não cabe mais não. Gente, esse macacão aqui... Eu já separei uns três macacões pra doar, porque não serve. Põe ele aí naquela faixa que é macacão pra doar. Já? Já. Nossa, fica apertando o pé da criança, filho. Esse aqui também? Sim, não cabe mais, infelizmente. Carneirinho não cabe mais? Não, fica apertando o pé. Vou ter que desapegar de vários macacões, gente, que eu fico realmente... Não, o Di. Esse aqui também? Qual? Caraca. Sim, eu acho que esse cobertor vai ter que lavar, eu acho. É, o que você vê que tá com... Porque é melhor já levar tudo limpinho pra lá. Ah, não. O cheiro, pra ver se é do maciante. Eu não sei. Mas acho que é cheiro bom. Cheiro meio de madeirinha, assim. Não é cheiro de mofo. Eu não sei distingue. Não, não é de mofo. Deve ser do maciante. É, é maciante. Como que a pessoa consegue... Né? Gente, tem várias coisas no dela aqui. Tem a naninha dela. Ela ainda não pega a naninha. Não vejo a dela pegar a naninha. Ó. Da ela dormir, tipo, só com a naninha, assim, ó. Eu acho que só lá com uns quatro meses, né? O bebê já sabe fazer essas coisinhas. Eu não sei. Me falem com quanto... Ai, gente, esse cheiro de maciante que eu lavei as coisinhas dela. É tão gostoso? Nossa, muito gostoso. Eu acho que não vai comer tudo nessa caixa, ó. Ela tem bastante, gente, bastante fraldinha. Eu fiz questão de comprar muita fralda de algodão e eu fico feliz, né, amor? Porque o tanto que a gente usa pra aquelas fraldinhas, né? Quando ela agorfa, a gente limpa com a fraldinha e tal. Um monte de coisa. Aparentemente, tá tudo aqui, aqui, nas coisas dela. Olha quem tá aqui. Olá! Estamos aqui arrumando as caixas. A gente já conseguiu guardar bastante coisa. Mas a gente não tem muita caixa, né? Minha mãe conseguiu umas caixas pra gente e trouxe aqui. Mas vai precisar de mais caixas. Mas eu consegui guardar as coisas da cômoda da Alice. Eu deixei só o que realmente a gente vai usar nesses próximos dias. Então, depois eu mostro pra vocês como que tá a cômoda dela. Acho que as coisinhas dela ocuparam umas três caixas. Ó, as caixas estão todas ali. Isso tudo aqui é pacote de fraldas. Tem muito mais pacote, gente. Tem umas quatro caixas cheias de pacote de fraldas que foi que eu comprei tudo quando descobriu que eu tava grávida. Quando eu mostro meu estoque de fraldas, que eu tenho bastante fraldas, né? Vocês falam, nossa, daí graças a Deus que você tem manhã de fralda, que você ganhou manhã de fralda. Porque eu não ganhei nenhuma e tal. Gente, todas as fraldas que eu tenho foram todas que eu comprei. Só pra deixar claro, assim, porque no chá de bebê a gente deve ter ganhado uns sete pacotes por aí. Vocês assistiram o vídeo aí dos presentinhos do chá de bebê. Que foram quase ninguém no meu chá. Então, todas as fraldas que a gente tem, gente, foi que eu comprei. Quando descobriu que eu tava grávida. Eu comprei logo no Mercado Livre. Quando eu tava grávida, eu comprava de atacado. Então, quando eu comprava, eu já comprava logo uns 20 pacotes de uma vez. Então, o que não vai faltar é fralda, gente. É, a gente tem bastante. Eu tô tampando aqui, gente, porque esse meu... Essa é uma camisola muito decotada. Mas, ó, a princesinha aqui que é o tchan do rolê, né? Tô com ela no colo porque ela tava chorando no bercinho. Ela tava colhendo as coisas. Aí, às vezes, ela chora, mas ela só quer colinha, sabe? Ela não quer mamar, ela não quer nada. Tá com a fraldinha limpa. E ela só quer colo mesmo, sabe? Sentir a mamãe. E aí, eu tô aqui com ela, ó, com a pepeta na boca. A pepeta nova. É nova, gente, mas é da mesma marca que a outra. É da... também é da Vente. Eu sempre falo que vocês sempre perguntam. Então, essa daqui também é da Vente. Né, bebezão? Ela mamou quase agora. Mamou faz uns 20 minutinhos. Gente, eu uso crocs dentro de casa, me julgue. Aí, a gente vai usar essa mala dela aqui pra colocar também algumas coisas, né? Essa mala da maternidade é enorme, ó. Ela é muito grande lá da bolsas Baby Happy. Baby Happy Bolsas. Essa mala é enorme, vai caber bastante coisa, gente. No início do vídeo, eu falei que eu queria dar uma dica pra vocês. E aqui vai a minha dica pras mamães. Na verdade, essa dica vai pra quem é mãe, pra quem é mãe de primeira viagem, pra quem pretende ser mãe. Eu vou dar essa dica aqui pra você ser uma mãe mais segura, consciente e realizada. Essa dica é de um treinamento online, então é tudo online, meus amores, que vai te ensinar, né? Vai te treinar, como é um treinamento. Você é mais capaz de ter aquela coragem de conseguir planejar tudo pra chegada do bebê, pra conseguir cuidar bem do seu recém-nascido. Porque a gente sabe que o investimento é pro nosso bebê, a gente vale a pena. Também fala sobre nutrição, que é um ponto muito importantíssimo, a gente sabe disso, no desenvolvimento do bebê. Então esse treinamento é pras mamães que estão perdidas ou querem saber realmente um pouquinho mais. Eu acho que se eu tivesse conhecido esse treinamento quando eu estava grávida, eu acho que eu estaria muito mais preparada, gente. Até pro puerpério, que é uma coisa muito difícil, muito difícil, que toda mãe passa pelo puerpério. Mas se a gente estiver preparada e ter um pouquinho de noção do que é, eu acho que a gente consegue levar isso com mais leveza. Então se você tiver afim de conhecer esse tratamento, primeiras mamães de primeira viagem, engravidinhas ou até quem pretende engravidar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só tem no momento 50 vagas e quando eu postar esse vídeo, provavelmente terão menos vagas. Então, coi, se você quiser manter, garantir a sua vaga, é só acessar aqui o primeiro link na descrição. Pra você ter essas dicas valiosas e estar muito mais preparada pra chegada do bebê, pra se preparar. É maravilhoso. E daqui a pouco, a gente, falando de outro assunto, eu tô indo pro apartamento. E aí, eu tô muito feliz. E aí, eu vou começar a gravar outro vlog já, pra gravar mais pra vocês sobre este assunto, sobre o AP. Que eu sei que vocês amam, estão loucas piradas. Olha o tanto de caixa aqui que a gente arrumou. Então, daqui a alguns dias, quem sabe daqui a umas duas semaninhas, a gente já faça essa mudança em nome de Jesus. E é isso, mores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o like e se inscreve aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!